Ele tem um carro que é adaptado para viver viajando. E agora a gente vai conhecer essa história aí desse cidadão que certamente vai dar o que falar. Vamos ver ele aqui, já está aqui, bonitão, o nuno dele, hein? Dá-lhe seu Nilton, vamos com o mundo, balança aí pra mim. Muitos adesivos que demonstram amizades ao longo dos caminhos trilhados e muita, mas muita história. Afinal, são 32 anos de união entre Nilton e ele, o Trovão Vermelho. É um ano de 1992, que é o parceiro de Grandes Aventuras de Nilton, que começou a história de amor pelas estradas aos 14 anos, por influência do pai. Nilton foi caminhoneiro e motorista de ônibus. E depois de aposentado, adaptou o veículo com geladeira, placas solares e muitos apetrechos necessários para ficar dias, semanas e até meses fora, ao lado do grande amigo dele, pelas estradas do Brasil. Eu peguei um saco de roupa e fui pro mundo. Com 18 anos de idade, não parei mais. Não parei mais de andar. Só pra frente, entende? Aí rodei esse Brasil todo de caminhão. Ele no Nordeste todo. Aqui até Porto Alegre, pra lá, tudo. Pará, toda essa região, né? E daí me aposentei. Me aposentei e tinha esse ônibus parado em casa. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu sou muito devoto na Senhora Aparecida. Todo ano eu ia com esse ônibus para a Aparecida do Norte. Aí quando eu ia passando num posto, tinha almoçado num posto que eu não me lembro mais aonde, tinha um caminhão com uma máquina em cima, uma plancha daquela. E tinha aquele batedor, que era um ônibus, lembra? Vinha aquele ônibus assim, com aquela bandeirinha na frente, né? Sinalizando o perigo, né? Eu passei no lado assim, olhei uma cama. Do lado do caroneiro. Eu digo, ó, tá aí o meu motorrom. Tá aí o meu motorrom. Cheguei em casa, tirei o assento, fiz uma cama ali com o colchão ortopédico, com um pensado ali e comecei a rodar. Faz nove anos que eu tô rodando assim. E essa dupla já foi longe, viu? Inclusive já cruzou a fronteira do Brasil e adentrou aí os territórios da Argentina. Inclusive, o seu Newton já falou que quem salvou a vida dele foi o Trovão Vermelho. Eu não sei se eu estaria vivo, né? Não sei se eu estaria vivo, porque eu só acordo, sabe? Eu faço três anos que não bebo, né? É naquela paradinha que eu saí do caminhão pra ficar em casa, quase morri, tá? Me deu um transplante de fígado, tá? Por causa da bebida. E eu tô treze anos sem fumar, sem beber, sem nada, tá? Newton mora com a esposa. E conta de forma divertida que ela não tem ciúmes da paixão dele pelas rodovias. Eu e ela nunca briguei, nunca discutimos sobre isso. Nós não aprendemos a brigar. Não aprendemos a brigar, eu e ela. Vai brigar quando tu não tá perto de ninguém, tu não briga, né? E o aposentado não aguenta muitos dias parados. Quando questionado sobre os próximos destinos, ele conta que decide tudo na hora que vai pegar a estrada. Eu saio de casa, não sei nem pra onde é que eu vou. Meu trilho fica no posto de regia ali, parado ali. Eu chego lá, engato a carreta e tudo. Sento um pouquinho, pra onde é que eu vou, será? Aí, me dá na cabeça, aí eu começo a me lembrar que eu tinha vontade de ir lá em tal lugar. Vou lá e pronto, tá acabado. Tchau, tchau.